Qualquer coisa. Pesticida. Angels. Angels de Pesticida. Um, 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 dois, dois. Aqui não tem... Não tem Discovery nem nada, né? Não, não. Não, não. Tá viciado em Discovery? Tô. Termos. Termos. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim.